Fala meus amigos, bom dia para todos vocês Todos os nossos seguidores aqui do canal Papo na Estrada O dia está bem escuro né, mas eu quero trazer essas informações para vocês Rodovia BA2002 é ali à frente uma carreta transportando uma pá aeólica Ela tem um comprimento de 79 metros e 50 centímetros E temos aí uma dificuldade muito grande para fazer uma ultrapassagem Vocês percebem lá que ela precisa usar parte da pista do outro lado para fazer a curva Parece até uma hélice, aliás uma asa de um avião né Mas é bastante grande, é enorme Então eu vou mostrando isso aqui para vocês no dia a dia Olha lá, o pessoal precisa parar nas curvas Exatamente para que a carreta possa fazer a sua manobra Ela possa seguir normalmente na pista sem parar Isso é um tipo de transporte que tem muito aqui na rodovia BA2002 Porque o estado da Bahia, segundo as informações aí, são regiões que tem bastante vento Aí então eles, a engenharia optou, olha lá, o carro tem que ir lá do outro lado Para informar né, quem está vindo ao contrário Para tomar o devido cuidado Olha, veja bem aí pessoal, como é que é feito esse tipo de curva Olha o batedor lá do outro lado E aqui nós estamos passando pelos paredões Da BA2002, sentido a cidade de Brumato Eu acho muito legal, muito bacana E o batedor da frente, ele já sabe como é que é feito esse tipo de manobra Ou seja, como é que essa carreta tem que seguir adiante na rodovia E então em algumas curvas, eles param os veículos que estão em sentido contrário Eles já sabem como é que faz isso São tarimbados para isso E aqui agora a gente vai fazer a ultrapassagem Ok pessoal, depois de cerca de 35 quilômetros Olha aí ó, olha o tamanho desse veículo Para mim fazer a ultrapassagem Né, é longo né Muito bem Ultrapassagem com segurança Todo mundo está passando agora, ultrapassando E a gente vai seguindo aqui adiante Sentindo a cidade de Brumato E eu mostro para vocês né Trazendo essas, essas belezas O transporte né Eu vou dizer para você que realmente é uma É uma beleza do transporte Dessas, esse tipo de produto né Que vai transformar ali Numa torre Para uma, uma energia eólica Essa que tem sido uma solução Muito grande aqui para o nosso país Valeu pessoal Então isso aí, esse vídeo pequeno, rápido O batedor está aí na frente Ele vai trazendo então Mais segurança Para aquele condutor da carreta Que está logo mais atrás Um abraço aí Obrigado a todos pela presença Continue conosco E já vou ultrapassar aqui O batedor Deixando ele fazer o seu trabalho Trazendo segurança lá Para o motorista Valeu Um abraço